Música O vento no rosto, a adrenalina no sangue, as emoções de cruzar a linha de chegada. Sensações que para muitos são comuns e triviais, para outros são inacessíveis. E pensando nisso, um professor de maravilha buscou cadeiras adaptadas para que alunos com mobilidade reduzida pudessem compartilhar dessas sensações e disputar competições de atletismo. Hoje, no Giro de Notícias, você conhece o projeto Pernas Solidárias. Vem com a gente! Bom, a ideia do projeto Pernas Solidárias surgiu através da necessidade de um atleta nosso, o Marcel. Ele é cadeirante e participa tanto dos treinamentos com o pessoal da PAI, quanto compete com a gente também. Baseado na necessidade de incluir ele nas aulas e atividades, que a gente tem em parceria com o município, 4 horas semanais com a PAI, o fato dele ser cadeirante não favorecia muito, no caso, a questão do pneu ser muito estreito. E a nossa pista, onde a gente realiza as atividades semanais, ser de pó de brita. Então, acabava atrapalhando um pouquinho esse deslocamento. Então, baseado nessa necessidade, eu corri atrás e busquei desenvolver alguma solução para estar auxiliando ele e os demais atletas, escadeirantes, com dificuldade de locomoção, para a gente estar conseguindo incluir ele. Então, aí eu comecei a botar no papel, comecei a desenhar, buscar, buscar alguma ideia e, conversando ali com alguns amigos meus no Instagram, acabei localizando um projeto já existente de Curitiba, que é o projeto Pernas Solidárias, que existe no Brasil todo. E Curitiba é um dos grandes centros mais próximos aqui que tem. E, baseado nisso, consegui entrar em contato com o pessoal. Eles me repassaram o contato do fornecedor, que produz esses triciclos adaptados, o pessoal lá de São Paulo. E, a partir disso, a gente conseguiu adquirir e foi incluindo no dia a dia também. O pessoal aqui de Maravilha começou a ver o esporte de forma diferente, baseado na inclusão. O meu objetivo com o Pernas Solidárias aqui em Maravilha é fazer com que a comunidade tenha uma certa forma diferente de ver o esporte adaptado. Até porque, antes, o cadeirante não poderia realizar, tem toda aquela limitação e, com o projeto, com o triciclo, a gente consegue incluir ele numa prova que, no caso, ele, teoricamente, não conseguiria participar. E a ideia é proporcionar situações diferentes, sentimentos diferentes. Expor uma pessoa que, até então, não realizava atividade nenhuma, que sempre ficava de lado, pelo fato de ter uma dificuldade de mobilidade, enfim, trazer ele para perto e fazer participar de uma prova. Como a gente participou de Chapecó, a gente participa do Circuito Oeste, o Circuito Contestado também, aqui na região, que são mais de 20 provas no ano. É completamente incrível e diferente para eles. E essa sensação me torna, sabe, é inexplicável. Eu não tenho como explicar, assim, essa sensação. Só participando do projeto, né?